E aí gente, como vão vocês? Tudo tranquilos? Galera, eu era hoje aqui E como ultimamente eu andei sem tempo Eu não tenho conseguido ler as HQs Então eu não vou poder retrasar Rezum por um tempo Por um tempo indefinido Eu não sei até quando vai isso Mas se possível eu vou ver se consigo Ligar, achar uma lanterna E ler as HQs a noite pra eu trazer mais Rezum Inclusive tem até umas que eu acho bem interessante Antes de se trazerem aqui pro canal Mas então Só pra não ficar sem vídeo Também próximo pra não ficar entediante Eu vou falar pra vocês Umas coisas que eu em particular Acho curioso Curiosidades aleatórias Mas não gente, não é daqueles Ideos de curiosidades aleatórias Que vem em shorts Que depois quando vocês vão assistir de novo Vocês percebem que é tudo as São curiosidades rea Bom, não necessariamente Já que uma parte delas está relacionada a algo Um anime ou série que eu gosto Mas são coisas que eu em particular acho curioso Que aliás, vocês também Vão achar Já começando então com uma coisa interessante Apenas um show Esse desenho fez parte da infância de muita gente Inclusive fez parte da minha também Um desenho da Cartoon Network Tá Pedro, mas o que você deve achar de curioso? Afinal nesse desenho tem muita coisa de curioso Afinal nós devemos levar em conta Que os protagonistas são dois amigos Um azulão e um guaxininho Sim gente Apenas um show é uma bagunça Só que sabe o que é Ainda mais bagunçado? O roteiro Isso mesmo gente Isso que vocês ouvem O que eu acho curioso Para começar com apenas um show É o seu roteiro Que aliás nem tem um roteiro Tudo que tem Tudo rudo que eles falam em apenas um show Não é previamente planeja Eles apenas criam diálogos De acordo com o que pare É se estar na obra E agora uma outra coisa Que eu realmente acho curioso Que são as animações de estilo japonês E sim gente É apenas estilo japonês Eles são os únicos que eu consigo realmente Chamar de desenho Até porque não são anime E eu sou um otaku conservador Mas enfim O que eu acho curioso sobre eles É o simples fato de que ele E fora do Japão Qualquer coisa fora do Japão É considerada apenas estilo japonês Mas os quadrinhos Continuam sendo considerados mangas Oi Arthur Oi Arthur Logo ali depois Eu fico de olho em você Agora eu estou graça Ando Ando então Uma outra O que mais eu posso falar para você Isaac Agora eu lembrei Uma outra coisa que eu acho curioso É sobre as armadas O Brasil de Jango Fett E Boba Fett De Star Wars É que eu não sei se vocês sabem Mas os dois não são mandalorianos Eles apenas utilizam armadilhas A caçadura desse povo Mandaloria Aquele capacete Que parece um balde Aquelas Arthur Aqueles capacetes Que parecem baldes Aquelas placas de metal Inclusive nem todos eles São caçadores de recompensas Eu apenas pensava Que eram O que? Já vai embora? Volte sempre senhor E outra coisa que eu realmente Acho curioso Hoje é um post que eu vi Um outro dia E aliás Nem lembro se foi outro dia Mas se não me engano Disse que tinha um Mas se não me engano Disse que havia um segredo Por trás do Do Saiyajin Do Goku Do Goku Do Vegeta E da linhagem real da raça Para ser mais específico Eu não me lembro Eu não me lembro direito Qual era o resultado Só que se vocês repararem Não importa Quantas versões Podem passar Pode ir do clássico Para o Dragon Ball Z Para o Dragon Ball GT E para o Dragon Ball A B C ou D E não importa Qual versão que você vai ver Eu do Goku O U e o Vegeta Vão estar sempre Com o mesmo cabelo O Ape E o cabelo deles Muda de acordo Com a transformação Mesmo assim E não tem nada a ver O que mais eu posso Falar para vocês Que eu acho Aleatoriamente curioso Ah lembre Tem alguns vídeos De curiosidade Sobre algo Uma outra coisa Que eu acho curioso Uma vez eu fui assistir Um vídeo de curiosidade Sobre Tokyo Revengers E em uma delas Diz que o personagem Kenryu O vulgarmente conhecido Como Draken Não gosta do Kazutora Só que eu acho isso curioso Pelo simples fato De que no anime Aliás não só no anime Mas também no manga O Draken vai atrás De se encontrar Justamente com o Kazutora E a firma Ainda considerar ele Como um amigo Se ele ainda considera O Kazutora Como um amigo Então por que Ele Reki foi lá Conversar com ele Não esqueçam De deixar o like Se inscrever E ativar o sininho De notificação A gente tem que resolver Lá umas paradas Fui De notificação